Eu vou escolher alguns pra jogar aqui, velho. É impressionante, mano. Vergonha da profissão. Ai, Thor... Não, Kizuna! Aí, bateu, pô. Aplau. Kizuna! Não sei de nada, falou. Ai, que vacilo, mano! Valeu, churra, é nóis, tamo junto. Como é que eu faço pra poder prender aqui mesmo? Ah, tá, foi. Ufa, quatro atacadas. Oh! 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 Ah, mano, eu teria feito em uma atacada se não fosse o Kizuna, mano. Ah, velho. Do começo ao fim, o cara tá mutado, né, mano? É verdade, né? Olha lá uma mutadinha, olha lá uma mutadinha, olha lá uma mutadinha. Fazendo o jogo do mundinho pra ganhar mais pontos, que vergonha, mano. Ganhou mesmo, né? Tá com cinco ali. Que vergonha! Que vergonhoso, mano, credo. E Aquarius, já tem o tanto necessário pra comprar meu item, mano? Se lascou. Naaaam! Ah, eu bati em alguém. Ah, eu bati no tigre, irmão. Ah, alguém me abriu. Alguém bati em alguém. Ah, o Change spawlou na hora que eu ataquei. Que sacanagem, velho. Ah, olha aqui que tu fez 3 de todos. Uh, 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 uh. Fala dele, fala dele! Ah, o Change me trollou já. Ah, tá. Então, peraí. Quanto menos tempo você leva, mais rápido você... mais pontos você ganha? Isso, exato. Aham, aham, aham. Menos atacado e mais rápido você vai estar por lá. O Change me trollou demais. Ele spawlou duas vezes. Como? Vamos contratar o Change. Passa o PayPal depois. Não, sério. Ele entrava aqui. Caça ultra hard. Caça ultra hard. Olha a cara do Kizuno. Ele é o único concentrado até na fotinha de perfil, mano. Olha lá. Trae hard. Parece que tomou arrebite pra acertar as tacadas, velho. Go! Ah, bateram no em mim e eu que saiu voando. É, não. Como que... Ah, o quê? Oh, o quê? Ah, eu tô em cima do muro, mano. Tô em cima do muro, velho. Tô em cima do muro em 2020. Uhul! Cala a boca, cara. Caralho, eu fiz uma jogada aqui. Tudo vai roubar, velho. Mas eu entendi com o que é. Mano, nossa, eu taquei a bola no ar, mano. Kizuno! Olha, esse aqui tá do aquário, calma, mano. Pode fazer hoje. Aí, olha lá. Tch, já tem aí, viu? É que dá pra fomar aí, velho. Ah, vai tomar no cu! Ué, eu roubei, clipe isso daí, gente. Se não foi roubei, eu sei que tu foi. Jodeio, Heitor. Tamo junto, mano. Que isso? Valeu, Victor. Ct909. Obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Beijo no coração. Essa tacada foi pra você, meu. O exemplo, essa bola aí que o Tigre, onde ele tá batendo, eu só bati nesse primeiro balão e fui direto pro negócio. Então, eu bati no segundo balão, aí era o segundo balão, eu já bati no terceiro ali. Eu só fui no primeiro só, mano. Eu só pum, pum. Eu bati no segundo balão, quando o segundo balão já foi pro buraco. Alguém disse pum, pum. Ih, rouco. Eu quase fui ali pro buraco. Tô indo ali na live do Heitor rapidinho, gente. Aguenta aí. Tch, a gente tá na primeira vez. Eu quase fui ali pro buraco. Então esse golfe aqui é diferente. Quem faz mais pontos ganha? É verdade, né, mano? Que contraditório. Heitor, já tem o suficiente pra comprar, hein? É quem comprar pro primeiro lá, ó. Já era, perdeu pra essa. Caralho! Aí, Thor! Ah, me jogaram pra longe, véi. Vai ser o dever, não tem ninguém, gente. Faz pra frente, né, por favor. Vai, brigado! Aí, eu quero a bota. Uhuuu! Ó o Aquário caindo! Ah, ele se ajeitou, droga. Deixa o Chikamaru sabedíssimo, mano. Eu já gastei 11, só pra ir rápido. Ah, não, véi. Uhuuu! Foi bonito, foi! Ó. Uh! Fui, fui sumado ali. Não, não! Por que o Chikamaru já não usou a jogada ali? Que já tinha atacado duas vezes. Ué, eu taquei umas três vezes junto. Então, é porque eu não quis, na verdade. Meu Deus! Gostou? Como eu fui pra último? Não. Não é falta de capacidade, não, é só burrice mesmo. Como eu fui pra último, é o... Ah, mano, pelo amor de Deus, é que eu tô sendo muito prejudicado, mano. Claramente, velho. Não, não, eu confundi ele, não. Eu sou eu, achei que eu tava em último. Mano, já tem o timing perfeito da bolinha aí. Fora, me jogaram, mano. Não, ô mano, para de me jogar, cacete. De jogar cacete? Mas cacete é bom, mano. Não, mas não o que você tá me dando. Não, ah, que vacilo, mano. Mano, eu joguei, eu dei 10 estacadas porque me jogaram pra fora três vezes. Vai tomar no cu, cara, sai da frente! Pelo amor de Deus, velho. Não, e sabe qual é o pior? A bola do change, eu acho que é verde. O que é a bola verde, mano? Os caras me tacam muito, mano. Caralho, mano, o cara parece uma porra de uma grama. Toda hora eu taco, velho. Caralho, é isso? Eu fui pra cú porque eu não tive, velho. Ah, esses trouxas me aí batendo aqui, ó. Caralho, eu tô... Ah, change de novo. Oi, que zona. Olha a tag. Change, aquela música lá de Bleach. Caralho, eu tô lá longe, velho. Lá longe? Uhul! Ah, que vacilo. Ah, logo aí, velho. Não, 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 não. Ah, não deu, mano. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo. Tá maluco, velho. Cadê o golfe que não precisa de tanta skill, mano? Isso aqui é muito o Battle Royale de golfe, mano. É modinha, tudo tem que ser Battle Royale agora. Eu acho que é porque encheu o Axlecrawl. Eu acho que encheu a sala, gato. Cara, eu acho que o negócio é tacar rápido pra fazer, né? Dá pra eu ser emite, cacau. O negócio é comer com você aqui? É meu tacado. É isso. Mas o que é isso aqui? Ai, meu Deus. Essa tacada foi braba. Ah, velho, é isso, cara. Será que tá no ar? Se você tivesse batido em mim, velho, e eu tivesse caído na água, eu ia te matar, velho. Ia ser engraçado. Não, ia ser uma merda, velho.